Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram a sessão analisando uma mensagem encaminhada pelo Poder Judiciário. A proposta altera um artigo da lei que criou o Fórum Regional de Alcântara, na comarca de São Gonçalo, para mudar a competência territorial do Fórum, que poderá ficar a cargo do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. O Poder Judiciário explica que a lei atual impossibilita a mudança dos bairros sob jurisdição do Fórum de Alcântara, causando inúmeros conflitos de competência. O projeto foi aprovado e segue agora para a sanção do governador. Hoje a forma como a lei estava redigida, ela acabava, gerava duas probleminhas, né, que a lei buscou contornar. Um, porque ela definia às vezes bairros, localizações que tinham ali um questionamento de onde acabava, onde começava outro. Então isso gerava às vezes conflito entre juízes, né, do Fórum Regional de Alcântara com o juiz do Fórum Central de São Gonçalo, né. Então dessa forma agiliza para no momento que se verifique, olha, a gente precisa crescer um pouquinho a competência territorial do Fórum de Alcântara ou do Fórum Central. A lei já dá essa flexibilidade para poder ter essa agilidade e com isso atender melhor o cidadão. O deputado Giovanni Ratinho apresentou proposta para que sejam instalados berçários e creches dentro das unidades do Degaze e da Polícia Penal, para atender os filhos dos agentes sócio-educativos e policiais penais com idade até seis anos. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Sabemos que a área de segurança é muito carente, não tem uma remuneração muito favorável, apesar de ser uma das melhores em nosso país, mas carece muito dos profissionais da área de segurança. Ter um lugar próprio, como uma creche, berçário, para ter onde botar os seus filhos para irem trabalhar. E ao retornar do emprego também buscar os seus filhos. Outro projeto discutido em plenário foi o que pede a criação do Programa de Desenvolvimento e Apoio às Atividades das Mulheres Marisqueiras no Estado. O objetivo da proposta, a deputada Tia Ju, é oferecer melhores condições de trabalho às marisqueiras, dando visibilidade, local de trabalho adequado e qualidade de vida por meio de acesso à saúde pública e à assistência social. São consideradas marisqueiras mulheres que realizam atividades em áreas costeiras e em manguezais de forma autônoma, para sustento próprio ou comercialização da produção. O Estado do Rio concentra 22 mil marisqueiras em atividade. O projeto foi aprovado e depende agora da sanção do governador para virar lei. Elas são vítimas de atravessadores, são mulheres que trabalham de forma sub-humana, sem proteção, sem cuidado, sem acompanhamento, sem orientação. O programa pode e deve fazer tudo isso. Então a gente tira da invisibilidade e a gente olha para o ofício como um ofício de emprego, de trabalho e de renda e da possibilidade dessas mulheres, de forma digna, trazer o sustento para dentro das suas casas e evitar que os atravessadores e aproveitadores tirem proveito de trabalhadoras vulneráveis como são as marisqueiras. A deputada Marta Rocha apresentou proposta que define regras para o cadastro de pessoa física em sites de venda de produtos novos e usados na internet. Devido ao grande número de fraudes e golpes envolvendo essas transações online, a parlamentar determina que as plataformas realizem cadastros mais completos dos anunciantes. Nome completo, CPF, endereço residencial e e-mail devem ser itens obrigatórios para registro nos sites. A plataforma que descumprir a regra poderá ser multada. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Os dados comparativos do primeiro quadrimestre de 2021 com 2022 dão conta de um aumento de 240% do e-commerce. Ao mesmo tempo, aumentou em 400% a tentativa de fraude no momento de efetuar uma compra online. E para a tristeza nossa, o estado do Rio de Janeiro responde por 10% das notícias de tentativa de fraude. Por isso que esse projeto é muito simples. Ele pretende apenas que no momento que você coloque algum objeto, algum produto para vender, que você tenha os dados daquele que está vendendo. Então, a gente está aqui para proteger o consumidor, que é também um perfil do nosso mandato. Um programa para fomentar e valorizar a atividade dos protetores de animais soltos e abandonados no estado pode ser criado. O projeto assinado pelo deputado Anderson Moraes autoriza o governo a celebrar parcerias diretas ou por intermédio de associações protetoras a fim de conceder ajuda de custo e promover a intersetorialidade com demais órgãos do poder público, que atuam na causa. Segundo a proposta, parcerias público-privadas poderão ser criadas para financiamento das despesas. Empresas ligadas à indústria PET, que patrocinarem e apoiarem projetos e eventos voltados aos animais abandonados, podem receber como incentivo descontos no valor do ICMS. O projeto já determina que o Poder Executivo mantenha em sua estrutura administrativa uma subsecretaria voltada à proteção e cuidado dos animais soltos e abandonados do estado. O texto recebeu 19 emendas e retorna às comissões. A nossa ideia é fazer exatamente como existe a lei de incentivo ao esporte, a lei de incentivo à cultura. Nós queremos criar a lei de incentivo aos cuidadores, para que a gente possa valorizar ainda mais o trabalho deles e que a gente possa cuidar dos PET. Dessa forma, como isso vai acontecer? Igualzinho. Você vai apresentar um projeto na secretaria, a secretaria vai avaliar o seu projeto, vai chancelar o seu projeto e você vai poder, a partir dali, buscar uma parceria pública-privada através das empresas que recolhem o ICMS no estado. Dessa forma, o governo do estado poderá fazer a renúncia de arrecadação e ali o criador que gasta mil, dois mil, três mil poderá ainda, mais do que cuidar dos PET, é fazer ali a propaganda daquela empresa que estará fazendo aquela parceria. Portanto, fica bom para todo mundo. Fica bom para o estado que, de certa forma, para fazer esse tipo de trabalho custa mais caro. Fica bom para o empresário que, ao incentivar esses projetos, vai poder chancelar a sua marca nos projetos e fica bom para o criador que venhamos e convenhamos. Muitos deles não ganham quase nada, não recebem nada, tiram do bolso para cuidar de um problema que, sem dúvida nenhuma, deveria ser somente do estado. Empresas sediadas ou com atuação no estado do Rio de Janeiro que tenham sido condenadas com sentença transitada em julgado, que é quando não cabem mais recursos, por prática de exploração de trabalho infantil, devem ser proibidas de receber incentivos fiscais e benefícios de qualquer natureza tributária. A medida está prevista na proposta apresentada pelo deputado Vinícius Cosolino, que foi aprovada em primeira discussão. O trabalho infantil rouba o presente e o futuro das crianças e, além de ser uma grave violação aos direitos humanos, também é um absurdo que essas empresas sejam financiadas com o dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós. O benefício fiscal nada mais é do que uma renúncia de receita, que seria ordinária, e a vedação a isso é moralizante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.